Oi, gente! Começando mais um vídeo pra vocês aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu acabei de tomar meu último banho aqui no banheiro do AP. Tô muito triste, muito triste. E hoje é o dia que a gente vai dormir a primeira noite lá na casa nova. Hoje é o dia da mudança definitiva. Acabei de tomar o meu banho, que as arquitetas estão esperando a gente pra fazer a entrega da casa. E a gente tá muito animada. Eu só não tô mais tanto animada porque aquele ali tá doente, né, amor? Tá com virose, tá de cama. É sempre assim, né? Quando a gente tem essas coisas importantes, sei lá. No final de semana eu que fiquei, fiquei dois dias bem mal e acabei que passei a virose pra ele, gente. Enfim, as coisas aqui, ó, no banheiro. Tá tudo assim, em caixa, que é o que sobrou aqui, que o resto a gente já levou tudo. Aqui é as coisas que a gente tá finalizando de levar, porque aqui tá tudo vazio já, ó. A gente vai levar agora à noite com a gente. Tomei o meu banho e tô finalizando de secar o meu cabelo pra gente ir lá pra casa. Eu tô até passando uma make pra tirar essa cara de doente também que eu tava, né, de cama ontem. Hoje, graças a Deus, eu acordei bem melhor, 100%, na verdade. E aí tô passando uma makezinha pra parecer bonita no vídeo pra vocês, de receber da casa, né, amores? E é isso. Ai, tô bem animada pra dormir de lá na casa. O que que a Irene tá latindo? O que foi, Irene? Eu não vou passar nada de mais. Só um corretivozinho, um blush e um rímel. Pra atacar as interfeições. O que foi, Irene? Ó, gente, a casa tá assim, ó, bem vazia. Que é as últimas coisinhas que a gente vai levar também. Ai, a gente não vai te deixar, Irene, fica tranquila. Aqui também já coloquei na caixa outras coisas. Prontinha! Fiz nada demais, gente. Só pra dar um glowzinho, pra ser um blush, batom. E é isso. Agora eu vou botar minha roupa e vou juntando as coisas aqui que estão no banheiro pra levar já pra casa. Secador, escova secadora. Pra gente colocar no carro. E assim, a gente tá indo... Tá caindo o ovo. Tô até com o ovo aqui, gente. Tô caindo o ovo. E assim, a gente tá indo... Lá pra casa. Ainda carregado de coisa. Carro carregado. Tô com o ovo aqui. Tô com comida da geladeira pra gente poder jantar hoje. Lucas, tá até com a Irene aqui, gente. Nem pode isso. Pelo amor de Deus. Desconsiderem. Mas é que é rapidinho até ali. E aí, a gente tá indo lá pra casa. O Luquinha tá bem fraco e mal. Mas tô bom já. Hã? Tô bom daqui. Tô nada bom, cara. Daqui a pouco tá bom. A gente teve que deixar algumas coisão no apartamento ainda. Que daí amanhã, a hora que ele melhorar, ele passa lá pra buscar. E a nossa primeira noite no AP, a gente chegou. Vai ser assim. Ai, meu Deus. Vai ter tour do apartamento. Vocês relaxem. Eu não vou dar spoiler agora pra vocês, tá? Eu só vou mostrar realmente a nossa noite. Nossa primeira noite. Sato sushi. Olha aqui. Que o Luquinha não vai poder comer. Só eu. Boa. Só de explicar. E o Iago ainda vai gravar, ele vai comer sushi. O Lucas não pode comer. Sato sushi, cara. Pra nossa estreia da nossa casa. Já estou aqui no meu quarto. Não vou dar muito spoiler pra vocês. Vem cá, amor. Eu tô gravando o vlog da nossa primeira noite aqui. O que aconteceu? Eu comi sushi com a minha mãe. Mostrei pra vocês a mesa lá. O Luquinha está melhorando. Graças a Deus. Amanhã vai estar zerado. Amanhã vai estar zerado. A gente vai comer o sushi que a gente guardou na geladeira pra comer amanhã. Eu tô tendo muita contração de treinamento. Mas que é porque eu não tomei muita água, tá? A gente vai dormir a primeira noite aqui já com gambiarra. Porque a Irene já tá dormindo aqui. Ela se apoderou daqui. Ela amou essa parte aqui da cama. E ela tem uma cama. Mas ela tá ali. Ela tá bem apegadinha. Tipo, ela quer ficar juntinho. Porque a casa é nova, enfim. Mas ela vai se acostumando. Olha só o que a gente teve que fazer. A gente vai colocar a persiana aqui, né? Persiana de madeira. Faltou uma persiana de madeira que não deu tempo de colocar. A gente colocou toalha aqui na janela. Pra cobrir. Porque a gente não tá achando o controle do blackout. Que ainda desce um blackout aqui. O blackout tá funcionando. Tá tudo. Só que a gente não tá achando o controle pra descer esse blackout. A gente já procurou pela casa inteira. Vocês não fazem ideia? A gente procurou por tudo. E a gente não achou. Bom. Esse é um vlog super rapidinho. Só pra mostrar pra vocês mesmo. Como que tá sendo a nossa primeira noite. As arquitetas arrumaram tudo aqui pra gente. A roupa de cama. Enfim, tudo. Vou mostrar bem detalhado no YouTube pra vocês. Coloquei aqui uma fraldinha pra Irene dormir hoje no nosso quarto. A caminha dela aqui. Que essa caminha vai lá pra baixo. Hoje eu vou deixar aqui pra ela se acostumar. Enfim. A gente já apagou tudo lá da casa. Tudo apagadinho. Ó. Não dá pra ver nada. Eu vou mostrar pra vocês assim daí. Tudo apagadinho. A minha mãe veio jantar aqui. Falei. Ai mãe vem aqui porque as meninas... As arquitetas elas fizeram a mesa toda de sushi pra gente. Comendaram sushi pra gente. E não rolou comer. Porque ontem eu tava com virose. Eu comi umas três pecinhas. E hoje o Lucas tá ruim, né? E aí eu falei. Mãe vem pra cá. Ela tava aqui no... Na reunião do condomínio, inclusive. E ela veio, jantou e ficou com a gente aqui até agora. Agora é 11 horas da noite. E agora que a gente tá indo dormir. Eu tô com o pé preto. Que eu vou tomar um banho. Trouxe umas caixas que ficaram no carro. E só consegui tirar algumas caixas dentro do carro. Tirei coisa de... De geladeira. Algumas do banheiro pra gente utilizar agora. O resto ficou tudo dentro do carro. Vou ver se amanhã eu e o Lucas a gente dá uma geral. Tirar as coisas do carro. E dá uma geral lá na lavanderia. Que vocês vão ter noção como que tá a lavanderia. É uma zona. Hum, já tá de pijaminha? Deixa eu ver. Ai, que gato. Pergunta. Onde é que a gente vai deixar? Não, não vai deixar aí embaixo não. Tira. Pelo amor de Deus, meu amor. Não, eu não tô de deixar aí embaixo. Tira, tira. A gente compra um cesto e coloca ali, ó. Pra deixar a roupa suja. Então, por enquanto, deixa ali, ó. Não, vai deixar ali jogado. Tira a meia que tá lá embaixo. Tem meia lá embaixo, Cassiano. A casa é nova, já começou a jogar as coisas. Ó, aqui o banheirinho eu vou... Para! O banheirinho eu vou mostrar pra vocês. Tem até a fotinho da Irene aqui. Os produtinhos de BN. Elas arrumaram tudo aqui, ó. O pessoal da Michelle. Tudo organizadinho já. Nossos produtinhos, ó. Aqui, olha que bonitinho. Agora eu vou tomar um banho. A gente trocou o chuveiro. Era esse ali. A gente trocou. Coloquei um tapetinho aqui. Vou tomar um banho porque eu tô suada. Meu pé tá preto. Eu tô andando descalço. Eu amo andar descalço. E aqui é meu closet, gente. Olha que lindo. Ah, meu closet do Lucas. Que ele já deixou aberto aqui. Pô, amor. Já tá desorganizando as coisas, cara. Olha aqui. Eles acabaram de vir arrumar. Essa parte aqui e essa parte aqui do Lucas. O resto do meu. É isso. Tem umas velhinhas aqui do lado da cama. Que eu achei a coisa mais fofa. Com nossa inicial. Olha que lindo. Acho que eu vou ficar desse lado aqui da cama. E o Lucas lá do outro lado. Que é o lado da janela. Por quê? Porque aqui é mais perto de ir no banheiro. E depois pra colocar o bercinho do Bento. Aqui tem mais espaço. Então acho que eu vou acabar ficando desse lado aqui. Irene capotada. Olha, ela tá andando assim. Toda hora atrás da gente. Primeiro banhozinho. Na casa check. Olha. É muito bom as coisinhas tudo arrumadinhas, gente. Misericórdia. O que eu vou escolher pra dormir a primeira noite aqui na casa. Acho que eu vou assim, ó. Bem conf. Bem confortável. Olha aí. Tá muito engraçado. Agora tá aqui desse lado. Tipo, quero o quarto da minha mãe, sabe? Essa cena é muito gostosa, gente. Mas eu até esqueço. De tudo diferente que ficou. Tendo muita contração de treinamento que eu não tomei nada de água hoje. Nada. Olha que o pijama ele já nem fecha por inteiro. Vou passar o meu creme da barriga. Porque eu já tô indo pra quinta lata desse aqui. E graças a Deus eu peguei da Joana, minha amiga. Que ela tinha mais de duas. Porque as minhas já acabaram. Até as que eu trouxe dos Estados Unidos agora da viagem que a gente fez. Agora acabou. De tanto que eu uso creme. Esse creme eu uso. Foi, princesa. Ela tá aqui no pé, gente. Você tá com medo? Fica com medo. Oi, Bento. A gente tá na casa nova, meu filho. O tanto que eu hidratei essa barriga na gravidez, vocês vão ter noção. Se sair estria, é tipo assim, é comprovado que não adianta hidratar a barriga na gravidez. Porque eu passo, gente, o creme e óleo desde que eu descobri. Eu descobri a gravidez. Na outra semana eu já comecei a passar. Tem que resolver, entendeu? Passo o creme e um óleo. Vou dormir com a barriga, tipo, um pastado, assim. De body fresh. Olha, essa é uma coisa que eu nunca paguei com a marinha que eu não dou muito cheirosa. Porque eu dou, tá? Porque eu não falo, ah, eu não tomo banho. Fake. Muito cheiroso. Vamos descer lá pra tomar a sua aguinha. Vem, a dona desce com ela. Vamos descer pra tomar a aguinha. Vem. A gente tem uma visita aqui em casa com essa borboletinha aqui, ó. Ela é tão linda. Vem. Vem cá. Vamos tomar a aguinha. Vem cá, a dona vai botar pra ela. Vem cá. Vem tomar sua água. Vem aqui, princesa. Você tá com sede. Não vou te deixar aqui embaixo. Que dó. Vem. A dona vai pegar ela aqui. Então, vem. Vem cá. Olha a nossa amiga borboleta. Toma. Toma a sua aguinha. Toma a sua aguinha. Toma a sua aguinha. Depois você sobe. A dona botou a aguinha aqui pra ela. Toma a sua aguinha. Toma aqui. Você tava tomando água do banheiro, mulher. Toma a sua água. Toma a aguinha. Isso. Eu sei que você quer tomar. Ó, viu? Tadinha. Vamos de spoilerzinho bem rapidex pra vocês. Olha a nossa cozinha. Coisa mais linda. Olha isso. Eu já tenho até a loucinha aqui que a minha mãe lavou. A louça da janta. Essa pedra aqui, ela é perfeita. Perfeita. Eu amo essa pedra. Pessoal da Camila. Lá fora. Mais spoilerzinhos. Mais spoilerzinhos. Deixa eu abrir aqui. Olha aqui o barulhinho. Os vasinhos. Olha. Lá tem mais spoiler. Depois eu mostro outro dia. O Lu fica dando tanto spoiler assim pra vocês. Quero mostrar tudo certinho da casa. Fiz tour já. Já gravei o tour. Exatamente como tá aqui hoje. Né? Ela fica me seguindo, ó. Essa cozinha ficou maravilhosa. Vou mostrar aqui porque lá não vai dar pra ver muito bem. Ó. Olhando daqui que linda. Ai, gente. Tô amando. Tô amando. A gente fez um cantinho do café aqui, ó. E aí, olha só. As arquitetas fizeram. Elas decoraram a casa inteira pra esperar a gente, né? Com vários móveis. E elas montaram essa mesinha aqui. Eu queria todo dia uma mesinha assim. Linda. As xicarezinhas. Olha essa coisa mais linda. Cada detalhe. Essa bandeja de acrílico aqui. Perfeita. Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou montar a mesinha no café da manhã de amanhã. Pra deixar prontinha. Pra quando a gente acordar. A mesa tá pronta. Olha só aqui. Tá tudo organizadinho. Com as minhas coisas de mesa. Se vocês quiserem, eu posso gravar um tour. Pelos armários. Mas eu posso mostrar o que eu tenho aqui de mesa posta. Ai, mas eu comprei um suplazinho. Tá ali no carro. Acho que eu vou lá pegar. Será que ele tá aberto? Deixa eu lá pegar. Primeira noite na casa bem vida real. Eu quero acordar amanhã. Tá com a mesa posta. Pronta. Gente, aqui embaixo. Aqui tá uma zona. Olha isso aqui. Agora a gente tem gato. Que é vizinho. Várias coisas. Ai, tá aberto. Graças a Deus. Olha só o carro como tá ainda. Mas aqui tá minha mesinha posta. Que eu comprei pela internet. Que é só de dois lugares. Tá tudo uma zona aqui ainda. Amanhã eu vou tentar dar um jeito. Nisso aqui. A Dudinha só vende a quatro aqui pra casa. Fiquei esperando. Olha a Daninha voltou. Aqui na lavanderia mesmo, gente. Tipo. O caos. Olha o caos instaurado. Ai, meus amores. Eu vou montar a mesinha de café da manhã pra gente tomar um café da manhã. Especial. Da cor da mesa. O joguinho que eu comprei pela internet, ele vem assim, ó. O suplá, o guardanapo e o porta do guardanapo. Só que só vem dois. Não sei. Aqui no pratinho branco. Gente, agora até eu me acostumar em achar aonde estão as coisas aqui vai demorar. Eu vou abrindo esses armários aqui. Eu não sei onde tá cada coisa. Aqui, ó. Vou pegar esses dois pratinhos. Vamos ver como que vai ficar. Assim. Eu quero usar essa xícara aqui, ó. Só que eu não tenho o pratinho dela. Ela é cara. Eu só tenho o... Esse negócio aqui. Vai assim mesmo. Pronto. Tá lindo, né? Agora eu vou pegar... Olha só como ficou organizado isso aqui. A gaveta dos talheres, gente. Vida, né? Vou pegar a garfa. Fata. Debrados. Talherzinha. Eu vou colocar. Ai, que linda que vai ficar. Sério. Falta, sério. É isso, gente. Eu deixei mais arrumadinha. Que bonitinho. Pra amanhã. Bora dormir, né? Bora dormir. Agora tem que ver que vai ser umas luzes que apagam. Aê. Vamos subir? Vem. Já tá assim, tudo apagadinho, ó. Já tá assim, tudo apagadinho, ó. Ó o que eu trouxe. O teu carregador portátil. Tá bem? Uhum. Tô com dor de cabeça. Ai, roupa de cama nova. Ó, pra dormir com isso aqui, ó. Ai, roupa de cama gostosa. Meu Deus. Que delícia. Que delícia. Meu nome, ó. Que delícia. Meu nomezinho tá assim. Vou apagar as velhinhas. Tomar meus remédios. Que eu vou dormir de tapa olho hoje, gente. Quem que subiu na cama? Não. Vai lá pra sua cama. Irene Cristina. Irene, vai lá pra sua cama. Não, 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 não. Você enfiou aqui no meio. Irene, tem uma cama linda pra ti, princesa. Vai lá pra tua cama. Eu não quero. Não. Assim não rola. Princesa, você tem a sua cama. Tá bom? Eu sei que você tá assustada, mas hoje você vai dormir até aqui no quarto. Desbotou até manta pra você. A gente tá ali deitado dentro aqui. Tchau, doutora. Essa cama é muito confortável. Vou dormir assim, ó. Porque amanhã o sol vai raiar cedo. O sol vai raiar cedo. Olha quem voltou. Irene, não vai rolar. Amanhã tu vai dormir lá embaixo. O que a gente faz, amor? Ela vai subir no meio da noite. Nem pra esperar, né? No meio da noite, né, princesa? Tu já foi mais esperta. Porque ela faz isso lá na casa. No apartamento ela fazia isso. Isso aqui é tudo vitamina de grávida, tá, gente? Minhas vitaminas todas que eu tomo todo dia. Cara, eu não tô nem... Ai, tá tudo lá no carro com as vitaminas. A gente ficou com os remédios do coração e tudo. Tá tudo lá no carro. O que é que eu vou lá buscar? Ele tá doentinho. Quando ele tá doentinho, assim, ó. O que é que eu vou lá buscar? O que é que eu faço pra ti? Tá ela subindo aqui dentro. É que ela tá com medo. Ela tá estranhando muito. Mas tudo bem. Hoje é o primeiro dia. Eu vou deixar. Subiu, subiu. E pior que ela... Amanhã você vai dormir lá embaixo. Eu tô nem acreditando que a gente tá aqui na casa. Que a gente tá indo dormir aqui a primeira noite. Que tá tudo pronto. Que ficou tudo maravilhoso. Que agora a gente vai morar aqui. Eu não tô nem... Tipo, tu tá, amor? Não caiu a minha ficha. Irene, assim não. Assim não. Mas é, cara. Mas tá. Tem alguma coisa a dizer? Sobre a nossa primeira noite na casa? Vai. Tomara que eu melhore logo. Pra Manila aproveitar bastante. Tá melhor a vida, né? Eu tô melhor a vida. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar a nossa primeira noite aqui na casa. E vamos ver se eu vou parar o vídeo agora. Ou se a gente vai continuar amanhã o cafezinho da manhã. Desculpa, não só amanhã o cafezinho da manhã. Tudo bem, beijinho. Bom dia. Bom dia. São 7h42. E nem o tapa olho resolveu, gente. É muito claro aqui. É muito claro aqui. Mas, pelo menos, fez o aguardar cedo sem despertador. Já tava lento. Bom dia. Agora tomou um cafezinho. Olha que dormiu no nosso meio. Eu tenho que começar a educar ela. Eu juro que não dá vontade de sair dessa cama. Que roupa de cama perfeita, colchão perfeito. Meu Deus do céu. Eu tô apaixonada. Bora. Bora viver. Aí, já tá. Bora viver. Bora viver com as coisas desorganizadas que meu marido já deixou. Bora viver. Bora viver. Música Nossa, vai ter muita gente aqui na casa ainda pra finalizar algumas coisas Eu vou descer de hobby Queria assistir aqui pra descer sempre de hobby Queria, mas eu não sou, sinto muito calor Então eu vou pegar um hobby aqui Porque daí tem o pessoal da pintura, tá aqui Enfim Só não tô achando meu hobby Agora começa, né? Vamos ver Música 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 Não, eu não nasci pra descer de hobby Essas coisas tal Não, com certeza não O que eu perdi foi o... O elástico aqui Tô sem o elástico Vai descer assim mesmo Música Música Tá, vai, aquela não era eu Essa sou eu Descer de roupa de academia já Um beijo Música Música Vou arrumar a cama enquanto o Lucas tá lá fazendo o café da manhã Vou deixar vocês aqui Como que é arrumar essa cama gigante agora? Música Música Mais perrengues do primeiro dia aqui na casa, gente A gente tomou café e as meninas da organização chegaram pra organizar aqui E as últimas coisas do Lucas, o pessoal da Michelle E aí... Elas estavam lá no quarto O Lucas saiu pra comprar água Foi com a Irene E eu vim aqui pro quarto Tava começando a organizar minhas maquiagens aqui nas gavetas Barulho de vidro quebrando Quando a gente vê o quadro que tava em cima da sala Caiu em cima das taças E quebrou todas as minhas taças de cristal Tá tudo bem Tá tudo bem Diz quando quebra aqui pro livramento Graças a Deus Chamou o Padre Eduardo pra vencer a casa Misericórdia Misericórdia Mas então é isso Essa foi a nossa primeira noite aqui na casa A nossa primeira manhã também Agora bora acompanhar tudo que tá por vir Espero que vocês tenham gostado Um beijo no seu coração Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau